Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando luz à evolução. Albert Einstein. Essa é a frase do famoso físico alemão. E ele nos faz refletir sobre como nós, seres humanos, nos iludimos, achando sempre que sabemos de tudo e que temos o controle de tudo. Definitivamente não sabemos e não temos o controle. Aliás, nem sabemos como será o dia de amanhã, não é verdade? Planejamos, fazemos previsões, mas saber, nos mínimos detalhes, nós nunca sabemos. De concreto, nós só temos mesmo o momento vivido hoje, o agora. Da mesma forma é a mente humana. Temos uma imaginação fértil e ninguém tem o controle do que se passa em nossa mente. Podem até tentar nos controlar no plano real, com regras impostas pela sociedade, com manual de boa convivência, enfim, com tudo o que dispomos para tentar controlar a vida do outro. Mas, sinceramente, tudo é em vão. De nada adianta a marcação ser errada no plano real, se a nossa imaginação povoa tudo de bom que gostaríamos de viver e não vivemos. E aí é que vem a pergunta, e por que não vivemos o que polvoa em nossa mente? Por que preferimos manter a nossa imaginação certos anseios e vontades? Por que, na maioria das vezes, não seguimos a nossa intuição? Por que, por diversas vezes, sufocamos a nossa inspiração? Se um gênio como a Albert Einstein afirmou que o conhecimento é limitado e que a imaginação é mais importante, por que não deixamos fluir o que está em nossa mente? Bom, eu vejo que muito disso partiu lá de quando nós éramos crianças. Embora acreditássemos em muitas coisas e acreditássemos que pudéssemos alcançar tudo o que queríamos e que imaginássemos, nós íamos crescendo e os nossos pais, aos pouquinhos, nos dizendo não, você não pode, não, não é assim, não, você nunca vai conseguir isso, não, isso nunca vai ser possível. E aí surge, então, uma grande reflexão. Imagine só quanta coisa boa você poderia viver nesse exato momento se você tornasse real todos os seus sonhos e pensamentos. O conhecimento vem dúvida, questionamento, tentativa, observação e inspiração em sequer criar algo. Por isso, não se limite quando o assunto é conhecimento, mas dê asas à sua imaginação, inspire-a, confie na sua intuição, duvide do óbvio, questione, tente. Você só terá certeza se deu certo ou errado se você colocar em prática. As crianças nos perguntam sobre Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fadas, Princesas, e é importante fazer com que elas acreditem e estimulem não só esses personagens, mas todos os outros que vivem por aí. Por quê? Bom, a psicologia já estudou e pode nos dizer que a fantasia é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Criamos cada vez mais neurônios quando pensamos e imaginamos e criamos cenas e inspirações na nossa mente. Para a criança, tudo é novidade, o real e o irreal. Ela ainda não tem uma fronteira definida, ela não sabe o que ela realmente pode ou não alcançar. E isso é o mais lindo e mais incrível que tem numa criança e que acaba sendo podado quando ela cresce. nós tiramos muitas vezes a possibilidade de crianças serem o que elas quiserem, simplesmente porque nós não acreditamos mais. Viver em um mundo de mil possibilidades é algo que pode enriquecer o raciocínio e a capacidade de criar e de pensar em possibilidades para a solução de problemas. crianças. Ao crescer, a própria criança vai percebendo que algumas coisas não batem e aí elas acabam entendendo e organizando o seu pensamento da forma que assim acharem necessário. Mas é extremamente importante entender que imaginar é algo que faz parte da vida de qualquer pessoa. Vira e mexe nos pegamos imaginando como será um passeio com um amigo, um final de semana, um final de uma série, um livro, o futuro dos nossos filhos, o novo trabalho. Também é assim com as crianças, desde que são muito pequenas e isso é muito importante. E será que sempre elas vão estar aprendendo com o que estão imaginando? Sim, elas sempre aprendem e é extremamente importante instigar, valorizar essa imaginação. As crianças aprendem muito por meio da imaginação. Quando elas brincam de heróis, heroínas, vilões, até mesmo quando reproduzem papéis da vida real, como pai, mãe, médico, professor. Elas estão aprendendo sobre formas de ser e de agir e sobre formas de se relacionar com os outros. Ao criarem contextos para essas brincadeiras, a partir das experiências que vivem, como um passeio, uma ida ao posto de saúde ou uma visita ao trabalho de um familiar, também compreendem melhor o funcionamento dessas e de tantas outras situações sociais. Na interação com histórias presentes em livros e lidas por um adulto ou contada pelas próprias crianças por meio de imagens, o conteúdo já conhecido de memória, a imaginação solta asas. Nesses momentos, imaginar permite conhecer mundos distantes, diferentes. E acima de tudo, permite aprender sobre a linguagem que usamos para escrever. São momentos de prestar atenção às palavras, aplicando vocabulário, e a frases e expressões diferentes das quais são utilizadas para conversar, por exemplo. Já quando desenham, as possibilidades do uso da imaginação ganham um espaço e tanto. Nesse momento, as crianças deixam registros de suas preferências, de suas experiências, de como se veem, entendem e representam um pouco do mundo à sua volta. Do mesmo modo, a imaginação é de extrema importância quando pensamos nas hipóteses que as crianças criam para entender o mundo natural. A forma como explicam a noite e o dia, a chuva, o balanço das folhas de uma árvore, a existência do mar. Dizem até que se não fosse a imaginação e a curiosidade humana, as ciências não teriam os avanços que temos a cada dia. Imaginar, então, é fundamental ao longo da infância, que precisa ser algo instigado pelos adultos. Por meio de um convite à brincadeira, escuta histórias, conversa sobre os mais diferentes assuntos. Valorizem a imaginação infantil e abram espaço para ela. Esse é um dos modos de oferecer e favorecer a aprendizagem dos pequenos e de produzir impactos gigantescos em seu desenvolvimento. Pais, mães, familiares, valorizem, incentivem, deixem com que eles creiam, porque através da imaginação eles podem sim alcançar qualquer coisa que quiserem no mundo. Eu acredito neles. Eu acredito no futuro e na imaginação de cada um. Faça você a sua parte também. Acredite no seu filho. Ele pode. Fui. Fui. Fui.